Agora a gente vai entrar num lugar muito interessante. Olha a entrada ali, como que é. Aqui é um quintal de uma casa privada que um japonês, a esposa dele gostava muito de rosas e ele começou a plantar rosas no quintal dele, até que tem várias espécies, vários formatos. Eu vi uma vez aqui numa época das Olimpíadas, ele tinha feito homenagem de Olimpíadas, de Tóquio, tudo, e tava muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É muito lindo, é muito sugué, é grande, é praticamente um parque de rosas. Aqui é a entrada. Aqui a entrada já começa assim, cheio de flores. Aqui a gente entra, tem esse cantinho aqui que tá escrito o parque das rosas e ele é um pesquisador também de rosas. Olha, é imenso, imenso. Vamos dar uma andada. Olha que lindo, pessoal. Olha que arte linda. Aqui tem uma ponte aqui, uma entrada de rosas. Olha, aí a gente sobe aqui e tem a visão completa aqui. Olha aqui, ó. Olha a torre de toque. Quando a gente vai descer, a gente tem um arco de rosas. Olha aí a entrada. Aqui. Vamos descer aqui a ponte. Olha a perfeição desse templo aqui, ó. De rosas. Vale os clientes. Vale o cliente. Vamos descer amarelo. É de Rosario. Agora né? Vamos descer. Vamos descer. Aqui o buquê de rodas já sai pronto, olha só Já vem tudo prontinho de buquê Ai que lindo O local aqui é privado, ele que toma conta, mas só que ele deixa em aberto quem quiser entrar para olhar, tirar foto e lá na entrada tem uma caixinha se alguém quiser deixar alguma coisa assim para estar ajudando ele a estar mantendo o local, mas o local é muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo Tchau 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 Olha o tamanho da joga Essa é a caixinha que a gente falou que coloca para estar jogando aqui o local, ele está mantendo os visitantes. Estão se despedindo do local aqui, olha, é lindo, quem quiser visitar vai se encantar, quem gosta de rosas, tem todas as cores, todos os tipos, todos os tamanhos. A gente fica aqui pelo nosso passeio, se vocês gostaram, vocês avisam que a gente mostra mais lugares gratuitos, com coisas bonitas e interessantes aqui no Japão. Rodando o Japão com o Suvi Amonu. E aí E aí E aí E aí E aí